Música É ele, é ele, é ele Tanpa me amarece, também me amarece Boa noite Helio Boa noite Semana após semana tens provado ser merecedor de fazer parte do showbiz e há uma semana, há duas aliás também provaste que davas uma gaja bem boa Hã? Pois, pois, dava Com dúvidas se te escolheria a tia ou ao tio Boinas, de mulherzinha. Temos a fotografia até para comparar, vejam só. Quem será a moçoela mais bonita do pedaço? Ficamos assim um bocado a vacilar. O Betão escolhia o Boinas. Bom, e hoje o que é que vai ser? Não sabes, não é? Eu vou-te dizer. Durante a semana passada o teu destino esteve à votação no Facebook do Sair o Show Helio e para provares que tens vontade de continuar no show, as duas hipóteses eram depilar uma pernoca ou fazer um braço ferro com uma miúda. Isso é, canja. E era uma miúda, mas era miúdas assim, daquelas boas, aquelas bem boas. O público decidiu. E esta semana vais ter de... Vamos ver o gráfico. Será depilar a pernoca, será abraço de ferro com uma miúda bem mojulada. Helio e o Mateus, esta semana o Sair do Show Helio vai... Ah, depilar-me para o goquinha. Olha, devias ter feito isto, era antes de fazer-se transformar-se numa mulher e que ficava muito mais compostinho, não é? Estou alí, do bom. O que é que passa então a ajuda da Joaninha que vai trazer a cena? O que é que vai fazer? 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 já explicou que tem que ser que é ser não é que é só não mas para aí é antes disso só que era giro é porque alguém no facebook e do sábio joelho que sugeriu enquanto de pilas sim vai estar a tocar falta eu achei que era giro é assim joana não pode ter que ser assim nas mãos é só uma perna não é muito é só uma perna não tem que se aquecer muito olha aqui na varilha não é não na varilha não estou a ver que vai ser na varilha não espera lá primeiro tem que tocar não é qualquer coisa não é que quando arranca até que é bonito agora não está a gostar da outra área não é dois mil é assim fora isso é que era o desafio a escola são as duas para lá então mas é para mexer é aquilo tudo calma é isto vai ser um momento muito muito divertido mais para mim do que para ti mas vai ser divertido vamos para mais o que eu acho que estávamos já arrancar uma na não é preciso arranca-se depois não agora agora para ficar uma agora tu paraste de paraste de é para você não estou arrancar nada é ao contrário claro que é ao contrário pai estou a sofrer os do meio ou não um bocadinho então isso é que interessa agora não é que eu fui capaz de falar uma coisa destas ao contrário pode joana não deu nada vai arrancá-las todas não a 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